Música Olá, boa tarde. No ar, mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. Em Pernambuco, no município de Floresta, o presidente Michel Temer inaugurou mais uma etapa do programa de integração do Rio São Francisco. Ele acionou o dispositivo que dá início ao processo de bombeamento do eixo leste do programa. A repórter Luana Karen tem as informações. A terceira estação de bombeamento do eixo leste do projeto de integração do Rio São Francisco vai impulsionar a água por mais 61 quilômetros, Pernambuco adentro, rumo a Paraíba. O governo federal investiu 87 milhões de reais nesta estação. Aqui, a água vai ser elevada a uma altura de 63 metros e meio, o equivalente a um prédio de 21 andares. Depois, as águas do Velho Chico vão seguir pelos canais até chegar à quarta estação elevatória, em custódia, também aqui no estado de Pernambuco. Ainda este semestre, as águas do Velho Chico devem chegar a Monteiro e a Campina Grande, na Paraíba. Em seu discurso durante a inauguração, o presidente Michel Temer afirmou que a obra vai levar desenvolvimento à região do Nordeste. Portanto, quando nós vemos a água percorrendo as áreas do Nordeste, nós logo temos a mais absoluta convicção de que, ao longo do tempo, esta região toda se desenvolverá mais ainda. Porque, ao lado dela, como disse o prefeito, como disse o governador, outras tantas obras serão realizadas para complementar esta obra extraordinária. E em Serra Talhada, a 415 quilômetros de Recife, o presidente Michel Temer participou da inauguração de um campus do Instituto Federal do Sertão Pernambucano. A nova sede vai beneficiar 350 alunos. O repórter José Luiz Filho acompanhou a inauguração e tem mais detalhes sobre esse assunto. Durante a cerimônia, o presidente Michel Temer e o ministro da Educação Mendonça Filho assinaram dois termos de liberação de recursos. Um deles de R$ 2,1 milhões para finalizar a compra e a instalação de equipamentos aqui no campus de Serra Talhada do Instituto Federal do Sertão Pernambucano. O segundo termo destina R$ 91,8 milhões para estados e municípios que não conseguem pagar o piso salarial dos professores previsto em lei sem ajuda federal. Este montante faz parte de uma verba de R$ 1,297 bilhões previstos para nove estados este ano. Saiu hoje o resultado do sistema de seleção unificada, o SISU. Nós vamos então ao Palácio do Planalto saber os detalhes ao vivo com o repórter Ney Pereira. Olá Ney, boa tarde para você. Boa tarde Roberto, boa tarde a todos. Os candidatos já podem conferir o resultado pela internet no endereço sisu.mec.gov.br. Para acessar é preciso digitar o número de inscrição e a senha do Enem 2016. As matrículas para os aprovados serão dos dias 3, 6 e 7 de fevereiro nas instituições em que eles se inscreveram e foram aprovados. Caso não tenha sido selecionado, o estudante pode optar em participar da lista de espera. Nesse caso, é preciso acessar o site do SISU a partir de hoje até o dia 10 de fevereiro para registrar interesse pela vaga. O resultado da lista de espera será publicado pelas próprias instituições a partir do dia 16 de fevereiro. Neste semestre foram oferecidas mais de 230 mil vagas de graduação em instituições públicas de ensino superior de todo o país. Roberto? Agora Ney, quem não conseguir uma vaga pelo SISU pode ingressar no ensino superior ainda este ano pelo ProUni, o programa Universidade para Todos, não é mesmo? Quando é que começam as inscrições? Olha, Roberto, as inscrições começam amanhã e vão até a próxima sexta-feira, dia 3 de fevereiro. Nesta edição, são mais de 214 mil bolsas parciais e integrais na rede privada de ensino superior. Os estudantes devem se inscrever pela internet no endereço siteprouni.mec.gov.br. Lá é possível fazer a consulta das bolsas filtrando por curso, instituição e município. Para concorrer, o estudante precisa seguir alguns critérios, como não ter diploma de curso superior, ter tirado no mínimo 450 pontos na redação, aliás, no Enem de 2016, e não ter zerado a redação. Ele também deve ter concluído o ensino médio em escola pública ou na condição de bolsista integral na rede privada. E ainda comprovar renda de até um salário mínimo e meio para ter direito a uma bolsa integral e até três salários mínimos para ter direito a uma bolsa parcial. Essa renda é familiar. O resultado da primeira chamada do ProUni será publicado no dia 6 de fevereiro. Eu volto com você no estúdio, Roberto. Está certo, Ney. Muito obrigado pelas informações. E o governo disponibiliza uma ferramenta interativa de acesso aos dados de comércio exterior dos municípios na internet. Prefeitos e cidadãos já podem navegar e interagir com gráficos e informações de exportações e importações dos municípios de forma mais ágil. Bastam apenas alguns minutos na frente do computador para acessar as informações sobre dados de comércio exterior de vários municípios do país. O novo módulo de consulta disponibilizado foi desenvolvido por servidores do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. O Comexvis, exclusivamente sobre os municípios, está aberto a qualquer cidadão. Uma ferramenta online, ele funciona em qualquer browser da internet e a gente tentou fazer de modo que ele atinja o máximo possível de público-alvo. Por meio do Comexvis, é possível encontrar informações sobre estatísticas, valores e ranking entre os municípios, número de empresas, produtos que mais entram e saem do país e o destino e a origem das mercadorias. Com a ferramenta, é possível navegar e interagir com gráficos e informações, mesmo para quem não tem grandes conhecimentos sobre o manuseio de planilhas de informática. É uma plataforma responsiva, permite leitura em dispositivos móveis. A nova plataforma é um instrumento de inteligência comercial e faz parte do esforço do governo federal na implementação do Plano Nacional de Cultura Exportadora. É uma ferramenta fácil, uma ferramenta didática, simples, amigável e por isso nós acreditamos, ajudará muito na compreensão e na exploração das informações por aqueles que operam comércio exterior. E agora há pouco, em Brasília, foram divulgados números do governo central em 2016. A conta inclui Previdência, Tesouro Nacional e Banco Central. O dado foi negativo em mais de 154 bilhões de reais, mas abaixo da meta estipulada pelo governo, que era de até 170 bilhões e 500 milhões de reais. Uma diferença de 15,5 bilhões de reais. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, falou sobre a importância do cumprimento da meta. Eu tenho compromissos hoje em São Paulo, mas eu resolvi deixar esse vídeo porque eu achei muito importante este momento em que anunciamos o cumprimento da meta fiscal do governo central de 2016. O resultado foi melhor do que o previsto, pois realizamos um déficit menor do que a meta. Foi preciso um trabalho que começou com a revisão da meta primária de 2016, a partir de um diagnóstico realista da situação das contas públicas. Pela primeira vez, ficou claro o tamanho do desafio que o país tinha pela frente e a importância do ajuste fiscal para a retomada do equilíbrio das contas públicas. Durante todo o ano, conduzimos de forma rigorosa a execução orçamentária e financeira, o que permitiu o pagamento de despesas de anos anteriores. Esse esforço reduziu em mais de 37,5 bilhões o estoque de restos a pagar da União, o maior volume dos últimos 10 anos. Todo esse trabalho foi fundamental para a reorganização das contas públicas. O teto de gastos agora vai permitir ao Brasil voltar gradualmente a produzir superávites primários, gerando a economia necessária para a estabilização e redução da dívida pública federal e a necessária confiança para a retomada do crescimento econômico. Obrigado. Nós ficamos por aqui e voltamos às 5 da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Música 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 Legenda Adriana Zanotto